Ninguém conhece a minha filha melhor do que eu. Então não me venham dizer o que é melhor pra ela. De quem é que você tá falando, doutor? De todos vocês, de todos vocês. Desse pessoal que acha que entende alguma coisa da alma da gente, que entende mais da vida. No fundo, no fundo, você sabe qual eu acho que é o objetivo desses cursinhos de desapego? É transformar as pessoas num monte de egoístas, de gente que não liga pra mais ninguém, que vira as costas pras pessoas que mais deram amor a elas. Não, isso me deixa doente. Ninguém tá sozinho nesse mundo. Por que a ideia de olhar pra si mesmo assusta tanto você? Não, não, não é que me assuste, não. Eu só acho que me conhecer melhor não vai resolver todos os meus problemas. Tem gente que só faz as coisas pensando no próprio bem e acaba machucando todo mundo em volta. É isso, certo? Às vezes, mesmo sem intenção, a gente acaba ferindo quem a gente mais ama. Mas o que eu tô querendo dizer, Otávio, é que quem se conhece melhor tem menos chance de que isso aconteça. Quem se entende pode entender melhor os motivos dos outros. Tá bem. Theo, Theo, por favor, pode parar com esse discurso de autoajuda. Por favor. Eu já entendi. Tô muito cansado. E apesar de todo esse cansaço, você veio direto do aeroporto pra cá. A nossa consulta já tava marcada. Eu não tinha como avisar a você que eu tava fora. Não gosto de desmarcar de última hora. Eu detesto quando fazem isso comigo. Então, eu não faço com ninguém. Apesar do que você pensa, Theo, eu sou um homem firme. O que é que você quer dizer com isso, Otávio? Eu não sei. Eu sei que eu nunca fui desse jeito. De que jeito? Não sei. Não sei. Eu só sei que eu não tô na minha melhor forma. Será que é por isso que você chegou aqui tão irritado? Como assim? Sabe, eu tenho a sensação. A sensação de que você não tá bravo só com os amigos da tarde. Você tá bravo com você mesmo. Irritado por ter que vir até aqui. E ter que se mostrar frágil e vulnerável. Eu não tô nem um pouco irritado. É. Tá vendo? Na nossa última sessão, você chegou aqui e mostrou pra mim as suas fragilidades. Isso pode ter deixado você um pouco assustado. Inseguro. Hoje, você chegou completamente diferente no controle da situação. Como se quisesse me mostrar que essas fragilidades já não existem e que você está de volta ao comando, ao poder. Você vai me desculpar, Theo, mas eu não acho que eu tenha que provar nada pra você. Não, não. Claro. Foi só uma sensação que eu tive.